Ô, Andy! Que que é isso, pitibú? Menina! Dá um sorriso aqui. Cadê, menina? Cadê, menina? Ah! Vamos dar risada, vamos dar risada, vamos dar risada. É, é, é. É, Andy! Vamos, 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 vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar, vamos, cadê o Andy, preguiçoso, trabalhou a noite toda, hein, menina, cadê a menina, cadê a Meg? Vem, vamos comer, vamos comer, vamos, 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 vamos comer. E aí, comer se levanta, né? Se levanta, né? Se levanta, né? Comer se levanta, né? Ah! Ó, ó, como tá fortuna. É? Ei! Como tá fortuna, menina? E aí, não, Andy. Ah lá, só acaba que você bebe aí, ó. E aí, preguiça, mas tá bom, então. Vamos dar risada, então. E aí, menina? Ah, que coisa linda, é? E aí, mas tá bom. Meu Deus, é bem, que se o que tá forte. Tchau.